Ok, então nessa nossa aula 9, que corresponde ao capítulo 8 do e-book, ele vai falar sobre reflexão, reflação, e observe que a gente vai falar de, no caso de interface planar, né, uma interface simples planar, observe que uma onda eletromagnética, um feixe de luz, pode interagir com o objeto de forma irregular. E você, quando incide uma onda eletromagnética, atinge o objeto irregular, dependendo da natureza, das propriedades elétricas, magnéticas, no dia elétrico e magnético do meio, você vai ter transmissão para dentro do meio, certo? Devido à irregularidade do objeto, você vai ter ondas secundárias sendo formadas, né, o problema é complexo, né. Esse problema, em geral, é chamado de determinação de espalhamento de onda eletromagnética, espalhamento do objeto. É possível, mesmo que o objeto tenha forma arbitrária, você determinar o grau de espalhamento de um acidente em uma determinada direção, né. A gente vai ver algo disso no capítulo sobre antenas, né. Antenas é mais ou menos sobre esse assunto, né. Pode ser enquadrado nesse tipo de problema, né. Então, o problema é complexo, tem uma forma irregular como é que vai ser o grau de espalhamento na várias direções, né. Bom, a gente vai atacar um tipo de problema mais simples, em que um feixe de luz interage com uma interface planar, né. Então, um feixe de luz, uma onda eletromagnética, né. É claro que eu posso ter, por exemplo, um feixe eletromagnético, sempre pense no feixe de laser, né, uma onda confinada, né, interage, né, parte é transmitida, parte é repetitiva. Quando a interface é planar, é uma forma bem mais simples de se resolver, sabe. Como é que eu resolveria um problema mais complexo com um feixe de tamanho infinito, como esse aqui? Como é que a gente resolve? Você resolve analisando primeiro, admitindo que uma onda plana incide na interface. Tá. Então, você determina a resposta da interface a uma onda plana, tá. E você pode construir um feixe desse tipo combinando várias ondas planas com aptitudes pré-especificadas, né, e com ângulos ligeiramente diferentes. Então, você pode formar algo desse tipo aqui. Como eu falei para vocês, a onda plana está para a formação de feixes, digamos assim, a razão magnética, assim como a cenóide está para a formação de funções, tá. Então, você tem vários, análise de Fourier, né, assinado de qualquer forma, você pode sintetizar ele usando vários armônicos, né. Aqui, um feixe qualquer no espaço pode ser sintetizado como combinação de várias ondas planas. Então, a principal é a menos. Então, qualquer problema que você quiser resolver, por mais complexo ser, você primeiro resolve para a onda mais simples que tem, que é a onda plana, que é a base para formar qualquer outro tipo de coisa mais complexa. Então, aqui está o problema que a gente vai resolver. Vai ter uma interface simples, né, vai ter uma onda plana incidindo. Como essa onda plana interage com os dipolos, os dipolos são diferentes nos dois meios, tem natureza distinta, né. Os dipolos do outro meio reagem e devolvem parte dessa onda e parte é irradiada para a frente. Então, é isso que ele quer determinar, né. Qual é o grau de reflexão e de transmissão da interface? A gente vai começar o problema admitindo que a interface é formada entre dois meios transparentes. O que é os meios transparentes? Meios que não têm peras, né. Ou seja, ele está numa região espectral em que a parte de absorção é desprezível. Então, depois a gente vai generalizar esse resultado, qualquer que seja o meio. Na verdade, o resultado que a gente vai obter vai valer para qualquer que seja a natureza do meio. Certo? Ok? Então, o problema é mais ou menos esse aí. Tem uma onda plana que está representando apenas os vetores de onda. onda incidente tem um vetor de onda associado ao K. Onda refletida, K duas linhas. Onda transmitida ou refratada, K'. Os meios são caracterizados por índices de refração N1, N2. O que são observação? Observação é a razão entre o produto mi Epsilon de cada meio. No meio 1 é mi 1 Epsilon sobre mi 0 Epsilon. No meio 2 é mi 2 Epsilon 2 sobre mi 0 Epsilon. Então, o que difere o meio do outro é que esses números são diferentes. Se fosse o mesmo valor, não existiria reflexão. A onda passaria como se fosse num único meio. Continuaria o vetor de onda na mesma direção. Mas devido a diferença de índice, vai ocorrer esse fenômeno aqui que é a onda refrata. Ela muda de direção no outro meio. A gente vai provar isso aqui, certo? Pode mostrar bem. Então, observe. Se você olhar para a expressão de uma onda plana na direção K, lembre-se que, antes de fazer qualquer conta, uma onda plana na forma canônica, e depois, de pegar o meu vídeo no meio 1. Não vai ligar isso aqui. Você tem aqui no meio 1. Nós colocamos lá um ângulo, né? de incidência teta, se a gente vai relacionar, mas no meio 1 o vetor de onda é K. Bom, essa onda a gente assume que ela reflete, observe, eu só estou representando o vetor de onda, na realidade é uma onda plana, o vetor de onda é assim, tá certo? E aqui está o vetor de onda, esse aqui é o plano de fase constante, que é o vetor de onda. Então a onda refletida vem em uma outra direção, que eu não sei em princípio qual é a relação dessa direção com a direção do topo incidente, e no outro meio você vai ter a onda refratada, que está em uma direção aqui em qualquer detalhinha, certo? Eu estou botando isso aqui no plano, mas vamos admitir o sistema de coordenadas em que isso aqui seja a direção X e aqui seja a direção Z. Z. Essa interface é igual a zero, meio 2 é a insertação, razão de produto MAP, N2, raio de quadrado, meio 1. O que que tem de avaliação espacial da onda incidente? Ela é descrita pela função exponencial que é muito conhecida, exponencial de menos J, K, escalar, X. Fator exponencial na forma canônica é o K da onda quando escalar com o vetor em posição X. E tem um fator complexo aqui. A onda refletida tem a ela associada o fator exponencial qual seria? menos J, o K dessa onda, que é o K das linhas, todo escalar com o X. E a refratada, transmitida, qual foi o exponencial? Só colocar o K da onda, K linha, escalar X. Observe que essas ondas tem campos E e H, por exemplo, posso escrever o campo E dessa onda aqui, como sendo esse vetor, e aqui você teria um H saindo do quadro de forma que dê uma propagação na direção da interface, no sentido da interface. O H estaria saindo do quadro aqui, certo? Aí aqui também vai ter um outro E e H e aqui outro. O que acontece? Como é que a gente resolve o problema aqui? A gente resolve o problema casando as condições de contorno, certo? Condições de contorno na interface. Quais são as condições de contorno na interface? O meio sem carga, é o meio dos ondas. É tangencial, contínuo. H tangencial é contínuo, certo? Então, o meu trabalho aqui vai consistir em pegar as expressões para o campo incidente, calcula o campo elétrico, calcula a compromete transgencial do campo elétrico, soma com o refletido nessa interface em Z igual a zero, transgencial, soma de um lado, do outro lado tem que corresponder ao campo transgencial, calculado de lá em Z igual a zero. Então, eu tenho que satisfazer essa condição de contorno em qualquer coordenada XY, certo? Qualquer que seja XY no plano Z igual a zero, certo? Então, para que eu consiga satisfazer essa condição de contorno em todos os pontos desse plano Z igual a zero, é necessário que quando eu vou calcular essas funções espaciais em Z igual a zero, todas sejam iguais. Porque se não, se por exemplo, se o campo incidente variar de uma forma em Z igual a zero, e o campo incidente variar de outra forma, eu não posso obter igualdade em todos os pontos do plano, certo? Então, a primeira consideração é que as dependências espaciais em Z igual a zero, que é no plano, onde eu preciso que as condições de contorno sejam iguais. Então, a primeira condição para satisfazer condições de contorno é necessário o quê? Que os fatores exponenciais, exponencial de menos J K' escalar X, seja igual a exponencial de menos J K' escalar X, seja igual a exponencial de menos J K' escalar X, mas não em qualquer lugar, só onde tudinho em Z igual a zero, certo? Eu sou obrigado a forçar essa situação para poder casar com o outro futuro, certo? Bom, muito bem. Vamos admitir que o K' de entrada está no meio XZ, está no plano XZ, certo? Então, a gente vai chamar esse plano, o plano que contém o vetor de onda de entrada e a normal interface, que é o eixo Z, esse plano aqui, que contém o vetor de onda e esse normal, vai chamar esse plano especial, certo? O plano que contém o vetor de onda e o eixo Z, chamar o plano de incidência. Esse é um nome muito, é um termo técnico muito conhecido na análise de reflexão de onda, certo? plano de incidência. O que é o plano de incidência? É o plano formado pelo vetor de onda e a direção normal interface. Vamos admitir, então, que o K definiu esse plano de incidência e o plano de incidência, no fundo, é o plano XZ, no caso, certo? Então, o K tem dois componentes, uma na direção X e uma na direção Z, certo? Então, K, vou botar aqui de novo, certo? Aqui está o K, aqui está o ângulo, tá? Aqui está a direção X, direção Z, tá? Bom, quem é o módulo de K no meio 1? O módulo de K vale quanto? Isso é uma coisa que vocês têm que já saber, já mais ou menos, se fosse no vácuo, o módulo de K dá quanto? K0. No meio de incidência N1 vale quanto? Multiplica por N1. Vamos só lembrar por quê, certo? Porque K, o módulo de K, né? Vamos chamar de K, é igual a ômega raiz de quem? Mi Epsilon, tá? Que é igual a ômega raiz de Mi zero, Epsilon zero, vezes Mi Epsilon sobre Mi zero Epsilon zero. Esse é o índice de inflação, esse é o K no vácuo. Então, no meio de inflação N, que é dado por essa razão, o número de onda é N vezes o valor do vácuo. Ele aumenta de N vezes, certo? Então, K vale isso. Quem é K duas linhas, que é da onda refletida, do módulo? Vale quanto? Olha aqui. Cadornilha está no meio qual? Meio 1. Quem é o módulo de cadornilha? N1 vezes K0. Certo? Quem é o módulo de K' no meio 2? Eu estou odiando no meio 2. Aí você passa no meio 2 vezes K0. Tá? Esse é o módulo, né? Mas só que, eu quero saber o K vai ser módulo, projeção na direção X, projeção na direção Z, né? Ok? Então, vamos escrever o vetor de onda K. K vale módulo, que é projeção na direção X, seno de teta, né? A X, mais, porcento de teta, a Z. Esse é o K. Ok? Quem é o K duas linhas? Bom, eu não sei, certo? Porque eu não determinei ainda. Ele pode ter três componentes. Ok? Pode ter três componentes. Então, vamos dizer que ele tenha três componentes. Cadornilha vai ser... N2K0. Tá? É... Daí você vai ter seno de teta linha, né? Teta duas linhas. Deixa eu olhar pra cá. Seno de teta duas linhas a X, menos, porcento de teta duas linhas a Z. E teria mais uma componente Y. Tá certo? Né? Eu vou deixar pra vocês provarem que essa componente é zero. Tá certo? Né? Se eu excito uma onda, uma onda plana, né? É... Posso até botar uma componente aqui qualquer, certo? Se eu quiser, né? É... Eu teria aqui um... Vou fazer assim de forma. Vou fazer assim, ó. Vou botar aqui uma projeção, né? É... Do K2L nas três direções. Digamos que seja... Vou botar assim, certo? Eu não vou botar nenhum modo. Vou botar de outra forma. Então, é... KX duas linhas a X. Aí sabe que o modo de K2L é N2KZ. Mais... KX duas linhas a Y. Mais... KX duas... KX não, KZ, né? Desculpa. KY, né? Mais... KZ duas linhas a Z. Eu vou fazer da mesma forma, certo? Do K', tá? K' tem três componentes. KX' a X. Mais... KY' a Y. Mais... KZ' a Z. Certo? Ok? Então, o que que nós temos, né? Que o pretoposição X é quem? Em Z igual a zero. X a X. Mais... Y a Y. Certo? Ok? Então, eu vou fazer o problema escalar de K com X. K duas linhas com X. E K nem com X. Bom, K a escalar X, LZ igual a zero, vai dar... Então, para igualar as exponenciais, basta igualar esses problemas escalar, certo? K a escalar X vai dar... N1K zero... Seno teta, né? X seno teta. Mais Y cosseno teta. É isso? Desculpa, não tem Y não, né? Não tem não. Em Z igual a zero, é... É... Só dar o primeiro termo. X seno teta, né? X seno teta. K' escalar X na conta. Bom, vai dar... X vezes KX' né? Mais Y... E K' duas linhas, certo? E K duas linhas? Acho que lá, X vai dar... X KX duas linhas mais... É... Mais... Y... KX duas linhas. Tá? Vamos igualar os três agora? Como é que fica? N1K zero... seno teta vezes x, é igual a quem? kx' vezes x mais ky' vezes y, que é igual a quem? kx' vezes x mais ky' vezes y, certo? Como é que a gente iguala essas equações? Bom, vamos igualar primeiro essa aqui. Bom, para essas duas serem iguais, certo? Bom, vamos fazer mais difícil. Para essas duas serem iguais, é necessário que isso seja igual a isso, né? É isso? Que isso seja igual a isso, certo? Então observe, né? kx' tem que ser igual a kx' ky' tem que ser igual a ky' Primeira condição, né? Mas agora eu vou igualar essa com essa, certo? Quando eu faço essa com essa, o que acontece? Essa função só pode ser igual a essa aqui se a coeficiente de y for zero, certo? E o coeficiente de x foi esse coeficiente aqui, ou seja, kx' tem que ser igual a... Bota aqui, né? kx' tem que ser igual a... N1, k0, seno de teta, certo? Ky', bom, a variação em y, se não pode ter variação em y, como imposto para a entrada, não pode ter variação em y nas outras direções. Ou seja, isso aqui tem que ser o quê? Zero, certo? Então, se o vetor de onda de entrada só tem componente x e z, os outros dois vetores de onda também só podem ter componente x e z, não pode ter componente de y. Certo? Se eu venho com onda aqui, eu não posso gerar uma onda que não saia do plano de incidência. A onda refletida tem que estar também no plano de incidência, no vetor de onda, não pode estar fora, certo? E é transmitida também. Essa é a consequência mais importante, né? Conservação de momento, certo? Na direção x, é isso que a gente está fazendo. Onde é isso, certo? Então, daí a gente tira. Bom, daí voltando para trás, né? Como esses vetores aqui só tem componente x e z, eu posso escrever agora tranquilamente, né? Que esse aqui é n2, aliás, n1k0, né? Seno de teta duas linhas a x, menos, menos porque dá para baixo, né? Cosseno de teta duas linhas a z. E esse aqui vai ser n2k0, né? Seno de teta linha a x. E esse, no caso, é esse outro vetor aqui. Esse aqui é mais cosseno de teta linha a z. E quem participa da equação lá só é a componente x, tá certo? Isso aqui não tem nenhuma importância. Então, o que a gente mostra, né? Que, primeira propriedade, né? Isso aqui é n1, esse aqui é n1, esse aqui, né? É n1k0 seno de teta duas linhas, tá? E quando eu igualo este com este, eu tenho aqui que isso também é igual a n2k0 seno de teta linha. Ou seja, em resumo, né? São duas condições. A primeira, essa igualdade, ou seja, corta isso aqui e fica seno de teta, é igual a seno de teta duas linhas. A solução para teta entre 0 e 90 quer dizer que o ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência. E a segunda lei é a lei de Snell da refração, tá? n1 seno de teta é igual a n2 seno de teta linha. Então, essa é a lei de Snell da refração, né? Tem duas propriedades obtidas da casamento de condição de coton. Ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Ângulo de refração, que é isso aqui, está relacionado ao ângulo de incidência por essa relação que é a lei de Snell. Então, a lei de Snell vai dizer se a onda refratada se aproxima ou se afasta da normal. Isso depende da relação entre índices, né? Observe. Se eu quiser extrair aqui, o ângulo de refração é n1 sobre n2 seno de teta. Se o meio de entrada tem um índice de refração menor que o meio de saída, esse número é menor que 1, né? O seno vai ser menor do que esse aqui, do que o seno de um índice de entrada. Correspondentemente, teta linha vai ser o quê? Menor do que teta se n1 sobre n2 for menor que 1. Então, a onda tende a ser puxada para o normal, se o meio de entrada tiver em refração menor que o meio de saída. Então, se você vem, por exemplo, do A em direção ao vidro, né? A região de vidro aqui, vidro, certo? 1.5, né? A, o que vai acontecer? Se eu venho assim, a onda refratada vai fazer o quê? Se aproxima, né? Pela normal. E vice-versa. Se eu venho de um meio mais, de uma incipação maior, venho do meio interno aqui, e vou para o meio, por exemplo, do vidro A, né? Se eu venho assim, o que acontece? A onda se afasta. O grão de refração vai ser maior do que a incidência. 1.5, né? 1.5. Então, você tem uma ideia mais ou menos, né? Então, essas coisas são usadas para fazer lentes, né? Você deflete, você tem um pesto, aí você focaliza mais. É claro que você usa superfícies curvas também, né? Mas tem a refração junto com a curva toda a superfície, que faz com que você focalize, né? Uma onda que vem colimada, por exemplo, um grupo de feixes colimados, eles vão se defletir, dependendo de como se forma a superfície e a refração. Mas aí mostra, refração, né? Certo? Essa primeira propriedade é importante, então a gente agora assume que essas... que essas zonas têm essa propriedade. A gente sabe que a Lei Liléo é válida, né? A gente tem essa lei principal, né? Que a gente vai fazer tudo agora a partir dessa condição, sabendo que os números de onda são tais que essa condição é verdadeira, certo? A gente vai fazer tudo agora, né? Ou seja... Esse lápis aqui tá fazendo umas alterações meio malucas aqui, se eu consigo modificar esse negócio aqui. Não consigo modificar esse negócio. Não consigo modificar esse negócio aqui. Esse aqui. Só um minuto. Então, vamos agora resolver o problema, só deu a primeira questão. A primeira característica é essa propriedade aqui, não está errado, não é essa equação, o negócio não está errado. Lei de Nel, não é? Bom, algo de incidência igual a um de reflexão, e a lei de Nel, n1cθ igual a n2cθ''. Bom, vamos agora resolver o problema. Então, a gente vai escrever a forma canônica para os campos, levando em conta agora que o vetor de onda vai ser escrito da seguinte forma. Então, K, eu estou de uma entrada, tem dois componentes, X e Z, certo? A componente X nós sabemos, já escrevemos, eu vou chamar de KX, certo? Nós sabemos que KX vale o que, né? N1cθ, certo? Vezes K0. Vamos chamar de KX, por enquanto. E a componente Z, eu vou chamar de K1, certo? Isso é para simplificar a notação, para fazer KZ1, quero botar só um índice só. Então, esse 1 aqui, só está dizendo que a componente 1 é K1. O que acontece com esse número de vezes? Bom, KX ao quadrado mais K1 ao quadrado vale quanto, pessoal? Módulo ao quadrado de K é quem? N1 ao quadrado, N1 ao quadrado, K0 ao quadrado, certo? Ok? KX é o que? É N1K0 por seno de teta. K1 vale quem? N1K0 por seno de teta. A soma dos quadrados dá N1 ao quadrado por seno de teta. Ok? O K duas linhas, que é associado à onda repetida, vai ser escrito como? A mesma componente X, porque isso aqui é resultado dessa condição, tá? Todos os Ks têm a mesma componente X, porque a gente acabou de provar, né? Isso aqui foi consequência dos Ks terem a mesma componente X, né? É isso aqui. Então, o caso do alinhão vai ser KX AX, né? Ele tem também o mesmo módulo na direção Z, certo? Porque a soma dos quadrados dá N1K0. Mas só que é para baixo, é menos K1AZ. E quem é K'? Tem a mesma componente X do K, mas a componente Z do KZ que a gente vai chamar de K2. Certo? Ok? Bom, então para resolver o problema, a gente vai quebrar em duas situações específicas, e qualquer outra situação pode ser resolvida em termos dessas, certo? Essas duas situações, né? aqui está a interface. Bom, o primeiro caso, a gente vai chamar de, a gente vai resolver o problema de reflexão para polarização paralela. O que quer dizer polarização paralela? Bom, polarização paralela é quando o campo elétrico está no plano de incidência, certo? Então, o campo elétrico, deixa eu ver como é que eu vou fazer o desenho aqui. Bom, eu vou fazer o desenho assim, né? O campo elétrico, certo? Está aqui no plano de incidência, né? Falou o campo elétrico. Esse é o caso da polarização paralela, certo? E a outra polarização, então a gente resolve o problema para esse tipo de polarização. O outro problema seria a polarização perpendicular. Em que o campo elétrico, como é que eu estou dizendo aqui? O campo elétrico está ortogonal ao plano de incidência. Então, o campo elétrico aqui está entrando no quadro, por exemplo, tá? Então, o campo elétrico. Então, essa é a chamada polarização perpendicular. polarização S, polarização P, ondas P e ondas S, né? Também chamadas como ondas Tm, ondas Te e outras terminologias. Mas, por enquanto, vamos dar essa terminologia aqui. Bom, se o campo elétrico aqui está nessa direção, o campo elétrico estaria como, né? Ele estaria de tal forma que a propagação se dê no sentido da interface, tá? Então, H aqui estaria entrando, né? Tá? Então, R é vetor de H dá vetor de onda, né? E aqui, nesse caso, é vetor de H, H estaria fazendo isso aqui, né? Então, vamos escrever a forma canônica dos campos, né? Então, vamos escrever a forma canônica dos campos, né? que é igual a quem? É zero, né? Vamos saber quem é C0, tá certo? Exponencial, né? Menos J, K, escalar X, tá? A gente vai ter que escrever C0 nesse sistema de coordenadas, né? Tá? Uma forma que a gente escreve nesse curso, e nesse caso, o H seria quem? Seria U, vetorial é zero, sobre, impedância de onda do meio, exponencial, menos J, K, escalar X. Essa é a forma mais simples de escrever os campos, né? Vamos escrever. Então, o campo incidente, vai escrever da seguinte, ou seja, o campo incidente, vamos ver aqui como é que está desenhado, certo? Aqui está o campo incidente, né? O campo incidente tem uma componente na direção X, e uma na direção Z, e o campo incidente é ortogonal a carta, certo? Aqui está o campo, né? É escalar K igual a zero, tá? Como o K tem componente de KX e K1, como você tem aqui, EX, vou botar assim em inovação simplificada, EX, zero, é Z, né? Escalar com KX, zero, K1, igual a zero, né? Então, se eu faço isso para os caras, eu tenho o quê? EX, KX, mais E1, quer dizer, K1, igual a zero, tá? Por exemplo, só um exercício simples, se eu escolher EX igual a menos K1 e EX igual a KX, já resolveu esse problema, certo? Então, o vetor está na direção do vetor menos K1 e KX, tá? Então, eu vou escrever ela da seguinte forma, o E0. É um vetor que é escrito como um vetor na direção de quem? De menos K1 para X, certo? O módulo dele é zero, digamos que seja um vetor de qualquer. Então, eu normalizo pelo módulo desse vetor. Qual é o módulo desse vetor? Qual é o módulo do vetor de onda do meio 1? N1, K0. Tem que lembrar, o módulo do vetor de onda é N vezes o número de onda. N1, K0. Então, aqui está o vetor de onda, é zero. É um vetor ortogonal ao vetor de onda, o módulo é zero. Certo? Então, o campo é, o campo incidente vai ser escrito como sendo, e com isso aqui eu sei escrever todos os outros, certo? É zero, né? Vou botar agora assim, K1. Na verdade, eu botei menos, né? Mas se eu fizer menos, eu posso também trocar o sinal se quiser, tá? Se eu botar menos aqui, quer dizer que o E não está nesse sentido que eu falei aqui, ó. O E tem componentes X positivos e Z negativos, né? Então, vamos mudar o sinal aqui, tá certo? Isso vai mudar o sinal. X é positivo, então K1, zero, menos KX, sobre N1, K0. Exponencial de, menos J, KX, X, mais K1, Z. O campo incidente, tá? Quem é o campo refletido? Bom, vamos escrever aqui uma direção para o campo refletido, tá? Aqui não dá, vamos fazer aqui. Aqui tá a interface, né? Eu tô fazendo assim, ó. O campo incidente tá... Aqui tá a interface, aqui tá o campo refletido. O campo incidente tá fazendo isso. Eu vou botar o campo refletido tendo a mesma direção de X, certo? Lado positivo, né? Então, eu vou chamar isso aqui de Edoanis. Observe, eu posso fazer do jeito que eu quiser. Posso botar esse E invertido, posso botar esse E do jeito que tá, ou invertido. Isso vai ter implicação no sinal do QC de reflexão que eu vou determinar, certo? Mas você fica sabendo, né? Pra essa orientação, eu vou ter um resultado, certo? Qualquer outra coisa pode ter uma mudança de sinal, qualquer, certo? Então... E o campo transmitido, vamos botar sempre com a convenção que o Eta sempre... A direção X positiva, certo? A direção X positiva, né? Edoanis. Ok? Então observe, né? Aqui o vetor campo magnético tá entrando, certo? O H... O H tá separado. O H tá aqui. Aqui ele está saindo, né? Na reflexão. Pra poder dar a saída. E aqui ele tá entrando também, né? Pra dar o mesmo sentido, sabe? Isso aqui é a linha, viu pessoal? Aqui é a linha. Tá? Então vamos escrever. Bom, quem é Edoanis? Bom, Edoanis tem... Composite X positiva e composite Z positiva. Então Edoanis é parecido com isso aqui. Só que vai ter... Bom... Mas Edoanis vai ser uma fração de Eta, certo? Então vai ter essa magnitude vezes um coeficiente. Esse coeficiente chama de coeficiente de reflexão, chama de gama. Gama vezes esse vetor em magnitude com a direção específica aqui nesse sentido. Então gama é zero. Sobre N1K0. O componente X agora é positiva, né? Continua sendo positiva. K1, zero. E o componente Z, positiva. Mais Kx. Exponencial de menos J, o que? Kx. X. Aqui é menos K1Z agora, certo? Então é um campo repetido. E o campo transmitido é quem? Vai ser o fator de transmissão vezes essa magnitude aqui, certo? Isso aqui dá a zero, tá? Então é tal vezes, chamar de tal, vezes esse campo aqui. Só com a direção, certo? Aqui um vetor unitário que é um vetor que dá a direção no meio 2. No meio 2 vai ser K2, zero, menos Kx. Sobre módulo no meio 2. Quem é módulo no meio 2? N2, K0. Então você vai ter o que? Exponencial de menos J, Kxx. Daí a componente positiva do Kz no meio 2. Que é mais K2, que é a componente do meio Z no meio 2. Z. Então escrevemos os campos E, certo? Ok? Bom, e o campo H? Bom, o campo H vai ser E0 sobre Z no meio. Que a magnitude é zero, tá? E na direção que tiver lá no quadro, certo? Então vamos lá, o H vai ser quem? H vai ser dado por E0 sobre Z1. Pedança do meio 1. Tá? Quem pedaça do meio 1? Aí de Mi sobre F, né? Tá? Pedança do meio 1. Bom, qual a direção do H no meio 1? Tá aqui, ó. Entrando no quadro, certo? Se isso aqui é X. Se isso aqui é Y, né? Aliás, se isso aqui é Z. Então, entrando no quadro, é Y. Porque X com Y dá a direção Z. Produto editorial de X com Y dá Z, certo? Y com Z dá X. Então, Y está entrando no quadro. Aqui é a direção Y. Então, H está na direção Y. Então, no decidente. Então, simplesmente, é zero Z1 a Y. Né? Exponencial de menos J o quê? KX, X mais K1, Z. Quem é o campo refletido? H, duas linhas. Vai ser 1 sobre Z1 vezes a magnitude, que é isso aqui. Tal é zero, tá? Tal é zero sobre Z1. Qual o sentido? Saindo do quadro. É menos Y. Aqui vai ter um menos. E elevado a menos J o quê? KX, X. Menos, né? Porque está descendo a onda. Está para baixo. O que é o campo refletido? Deve ser que está errado, pessoal. Isso aqui é Gama, né? Isso é refletido. Gama, né? Gama vezes zero, certo? Sobre Z1. A amplitude automagnética é isso sobre Z1. E o termo direto é o quê? Tal vezes zero sobre Z2. Que é menos, né? Vai ser mais de novo. A Y. Exponencial de menos J. KXX. Mais K2. Pronto. Aí tem todos os campos que a gente precisa para fazer as condições de contorno. Quais são as condições de contorno? Aqui tem o campo E. Então o campo total no meio 1. Em Z igual a zero. Se vai zerar isso aqui. Né? Esse fator exponencial vai ser comum a todas as funções. Né? A componente X que é a transencial. Que é essa comunidade aqui. Então este mais esse. A soma desses dois é igual a este aqui. Tá? Então vai dar o quê, né? É zero sai da história, né? É K1 sobre N1K0. Desculpa pessoal. Isso aqui não é K1 não. Isso aqui é K1, né? Tá? Então. Ou seja, o E total transgencial. Que é essa comunidade aqui. A soma desses dois. É igual a isso aqui. Então vai dar. K1 sobre N1K0. Vai dar. E total transgencial. Vai dar. É zero, né? K1 sobre N1K0. Mais. Gama que é a rotina de redução. É zero. K1 sobre N1K0. Igual a quem? Tal. É zero. K2. Né? Sobre N2K0. Porque a componente de estilo transmitido é K2 aqui. Tá? Tal é zero. K2 sobre N2K0. Né? Então temos uma equação aí, né? K0 sai. Tá? Eu fico com... É... 1 mais gama, né? 1 mais gama, né? 1 mais gama é igual a... N1. N1. N1K2. Estou vendo dois gama. Uma equação algébrica, certo? É... Vênis Tau, né? Quem são menos iguais nesse problema? Quanto é a reflexão, quanto é a transmissão. Qual é esse coeficiente de reflexão, gama? Que é a posição de transição Tau. É isso que a gente quer saber. Daí, finalmente, para o campo H, a H transição é contínua. Ou seja, a soma desses dois é igual a esse. Então, 1 menos gama sobre Z1 é igual a Tau sobre Z2. Certo? É... Como a gente está falando de polarização paralela, né? Vou chamar isso aqui de gama P. Porque o coeficiente de reflexão que eu vou obter é para essa polarização, certo? E tal da polarização paralela, né? Que coisa difícil de fazer, certo? Ok? Muito bem. Então, a gente obtém essas equações. Bom, aqui eu posso simplificar em termos de observação. É... Vou ver se está certo aqui. Eu matei igual a Z1 sobre Z2, né? É... Eu vou ver se está certo aqui, né? Isso aqui pode ser escrito assim ainda, né? Posso deixar assim, né? É, ou seja, 1 menos gama P igual a Z1 sobre Z2 tal P, né? Posso escrever assim, é, observe que Z1, é dado por isso, né? É, se eu escrever, isso aqui na realidade eu posso escrever como sendo, escrevendo assim, Mi1 sobre Mi1Y1 vezes raiz de Mi1, né? É isso. Espera aí, deixa eu fazer... É, isso aqui pode ser escrito assim, né? Dessa forma, né? Isso aqui é N1, então N1Z1 é igual a Mi1, certo? Raiz de Mi1 ao quadrado, né? Eu posso escrever de várias formas, N1Z1 é dado por isso. Então, é, eu posso escrever assim, ou CZ1 pode ser expresso, né? Como Mi1 sobre Mi1. Isso é uma forma, tá? Isso é conveniente, porque se Mi for igual ao vaga, a gente pode ter uma simplificação. Então, Z2 vale Mi2 sobre N2, né? Por exemplo, certo? Pode escrever assim, então essa equação aqui fica... Eu estou fazendo isso para usar esse refração, tá certo? E tirar a impedância por enquanto da jogada, fica 1 menos gama P. É Z1 que é Mi1 sobre N1, sobre Z2 que é Mi2 sobre N2, ou seja, N2 Mi1 sobre N1 Mi2. Tal P, certo? Então, nós temos o sistema de duas equações, a equação 2, essa aqui é a equação 2, essa aqui é a equação 1, e a gente pode resolver isso aí facilmente, certo? Por exemplo, se eu somar as duas, somar essa com essa, eu cancelo, eu extraio, eu dou uma P, fica tal P e o seu pequeno tal P. Bom, resolvendo aí, você vai ter essa expressão aqui, com os coeficientes, né? O coeficiente de reflexão dado para a expressão, e o coeficiente de transmissão, escrito do jeito que eu fiz aí, em termos de Epsilon limita, certo? Observe, agora eu tirei essa expressão, coloquei as permissividades, certo? Botou tudo de volta, escreveu nessa forma clássica, a gente pode botar essa expressão em alguns casos particular, eu vou mostrar algumas situações. Tal P vai ser raiz de Mi2 sobre Mi1, tem um de Epsilon de Mi, né? 2 raiz de Epsilon 1, Epsilon 2, K1, sobre esse denominador que é o mesmo, certo? Essas são as expressões que se obtêm, né? Você pode, deduz isso aí, tá certo? A partir das equações, você tem que manipular um pouquinho de circulação para obter essas expressões aqui. Essas expressões têm alguns casos particulares interessantes, certo? Antes de falar de polarização perpendicular, principalmente, é importante ver qual fração é refletida, né? Que fração é refletida, sabe? Que fração é transmitida, né? Depende desses números, né? Depende do contraste, né? Com diferença, são os meios, certo? Lembre-se que esse parâmetro, bem como esse, são funções dos ângulos, então essas funções são funções do ângulo de incidência, certo? Então há uma função do ângulo de incidência aí. Ou seja, o K1, né? Só lembrando, o K1 é N1, é a componente Z, né? N1, K0, é o cosseno de teta, e o K2, é N2, K0, são parâmetros que aparecem explicitamente nas pessoas. O cosseno de teta, linha. O cosseno de teta, linha, por sua vez, é a função do cosseno de teta. Vamos olhar para essas pessoas do cosseno de inflexão e dar uma olhadinha aqui. Antes de prosseguir, certo? Cosseno de inflexão para ondas, polarização paralela, né? Nós obtivemos essa expressão aqui, né? Y1, K2, é a diferença sobre a soma. Trocada, né? Y1, K2, menos Y2, K1, sobre Y1, K2, mais Y2, K1, certo? Por exemplo, suponha que eu tenha incidência normal. Cosseno de incidência normal quer dizer o quê, né? K1, vale N1, K0, cosseno de teta, que é o cosseno de zero, que dá 1. É verdade. N1, K0, K2, vale N2, K0. Eu ia misturar um pouquinho aqui, mas de volta. Então, a coincidência de inflexão de incidência normal é quanto? Então, Y1, N2, K0, menos Y2, N1, K0, né? Sobre a soma, né? Não é função de teta, é teta igual a zero, né? Mais... Porta, K0, né? Suponha que o meio seja não magnético, certo? Que é o caso de muitos materiais, né? Meio não magnético, né? Bom, se o meio é não magnético, né? Mi é igual a Mi zero. Ambos são não magnéticos, Mi é igual a Mi zero. Então, a índice de inflação ao quadrado, né? É Y sobre Y0, certo? Ok? Ou seja, Mi é igual a Mi é igual a Y0. No caso, o clome de incidência magnético baixa é só essa razão aqui. Então, isso aqui fica como? Gamma P. Então, isso aqui é N1 ao quadrado Y0, isso aqui é N2 ao quadrado Y0 e aqui embaixo também. Y0 está em todo mundo cancela, vai ficar N1 ao quadrado N2 menos N2 ao quadrado N1 sobre N1 ao quadrado N2 mais N2 ao quadrado N1. Vai dar, dividido por N1, vai dar o quê? Gamma P vale N2 menos N1 sobre N2 mais N1, expressão muito simples, né? Super fácil de lembrar, certo? A diferença é a diferença dos índices sobre a soma. N1 menos N2 sobre N1 mais N2. Podia ser essa que eu coloquei se tivesse trocado as posições dos campos, mas, por nossa convenção de posição, é essa aqui. N1, né? N1, né? Menos N2 sobre N1 mais N2, tá? Então, vamos perceber aqui, né? O campo incidente está indo desse jeito, né? Lembre-se que ele está indo assim, né? Quando ele está incidente, ele está indo desse jeito, ele está indo assim. O refletido está indo como? Do mesmo jeito, né? Certo? É isso? Cadê o desenho? Cadê o desenho? Cadê o desenho aqui, tá? Tá? Se você fizer isso aqui, vai ser normal, que o campo é falado na interface, o refletido também no mesmo sentido e o transmitido também no mesmo sentido, né? Então, é que tem interface e o transmitido fica também no mesmo sentido, tá? Então, isso é importante, né? Se N1 for maior que N2, certo? O sentido do campo refletido é igual ao sentido do campo incidente. Não tem defasamento, certo? Por outro lado, se N1 for menor que N2, então o campo refletido muda de sentido. Ao refletir da interface. Dá um 180 graus, certo? Óbito 180 graus, ok? Se esses índices fossem complexos, certo? Então, a amplitude, se o campo refletido é real, o refletido tem uma amplitude complexa. Isso tem implicações nas componentes X e Y, X e Z do campo, certo? Uma vai ter cosseno, outra vai ter seno e vai defasar. Então, vai ter defasamento que tem consequências, certo? Por exemplo, a polarização do campo pode mudar se você fizer isso. A polarização pode alterar, né? Mas, outra coisa importante que a gente vai falar daqui a pouco, mas eu vou adiantar. Bom, a densidade de potência refletida, certo? Isso aqui é a amplitude do campo refletido, é E duas linhas sobre a linha, certo? Que vale, que é uma P, né? Então, é a fração de amplitude, mas o que é importante é a potência, certo? Se você quiser se calcular, bom, a densidade do retorno de ponte, S duas linhas sobre incidentes, é módulo, isso aqui é o quadrado. O que é o quadrado do campo, né? Certo? Então, vai ter, isso aqui vai dar módulo de gama P ao quadrado. Então, se você quer saber quanto de potência refletida, basta calcular o quadrado desse número, certo? Tá bom? E aí vem o famoso número da reflexão no vidro. Todo mundo fala, você talvez já tenha ouvido falar. Você tem uma onda em vidro que tem uma separação da ordem de 1.5, né? Qual é a potência refletida, mais ou menos? Quanto é que ele reflete? Vamos calcular, né? Bom, gama P dá quanto, né? Em módulo, certo? Sem sinal. Dá 1,5 menos 1. É para ser o contrário. 1 menos 1.5, né? Aqui é n igual a 1. Seria o contrário disso aqui. Menos isso, né? 1 menos 1 sobre 1 mais 1.5, né? Isso aqui dá quanto? Menos 1.5 sobre 2.5. Menos 1.5 sobre 2.5. Que dá quanto? Menos 1.5. É isso? Tá? E a densidade de potência, tem um conceito de ver que são associados a ela, quanto? 1 sobre 25. Tá? É o quê? 4%. Então, vocês já devem ter visto falar. Quanto é que ele reflete lá no visível? Mais ou menos 4%. Então, vocês já devem ter visto falar. Quanto é que ele reflete lá no visível? Mais ou menos 4% na luz. Bate aqui, daí volta a falar de mais uma fração, daí isso volta com o curso, vem um eco do curso, né? E começa a interferir. Tá? Então, o pessoal evita isso aí, fazendo o quê, né? Eles pegam ou emendam uma fibra na outra, você evita esse problema, ou se tem duas fibras em que elas são cortadas em ângulos, tá? Porque você vem aqui, né? Refrata. Quando reflata, ela passa do ângulo de aceitação da fibra e isso aqui vai embora, sabe? Quando entra de novo, ele vai entrar, né? Vai refletir, vai refletir pra lá, né? E não vai ser jogado de novo pra cá. Então, a pessoa evita esses 4% fazendo essas fibras chamadas APC, né? É, Angle Polished Coating, eu acho. Angle Polished Coating. Não, Angle Polished Conector, APC, tá? Coletor polido em ângulo, né? Conhecebido um bocado de coisa. A gente, a gente tá divulgando um sistema no laboratório que a gente tá pedindo sinais seriamente pequenos e esses, qualquer reflexão desprezívelmente pequena altera o sinal, né? Por causa dessas reflexões de vidro, né? Então, a gente tá usando essas fibras especiais pra poder evitar esses problemas, sabe? Então, é importante lembrar, o vidro, ó, tem um nível de reflexão de potência de 4%, tipicamente por causa disso. Essa quantia safada aqui de padeiros, né? Ok? Outra coisa, né? Bom, e isso vai mudar, né? Tem outras propriedades que a gente vai falar daqui a pouco. A gente vai falar daqui a pouco, né? Bom, polarização. Eu posso também calcular, resolver o mesmo problema pra polarização perpendicular. Ou seja, aquela em que o campo agora, o campo elétrico não trabalha, isso aqui é polarização paralela, né? O campo elétrico tá no plano de incidência, que é esse plano aqui, plano xz. O plano que contém é normal e o número de vetores de onda de entrada. Então, a gente resolveu esse problema, né? Pra polarização perpendicular, a gente só vai mostrar mais ou menos o guia de como resolver, né? Observe, né? O campo elétrico agora tá inteiramente ortogonal pra incidência, né? Admitido aqui na direção y, no campo incidência. Vamos ver a figurinha aqui. O campo elétrico está entrando no quadro e a entrada no quadro é direção y, né? Então, o campo incidência é zero a y. O campo refletido é gama é zero também a y, certo? Entrando, observe que o fluxo tá pra baixo, né? Com essa direção aqui. E o transmitido vai ser o quê? Tal é zero também a y. Todo mundo tá na mesma direção. Quem muda agora é o h. E o h vai ser parecido com o campo elétrico no caso anterior. O h vai estar numa direção que é semelhante, né? É aquela cuja o produto escalar com k tá zero, né? É trocar as posições dos k e trocar o sinal. Então, por isso que a gente facilmente resolve o segundo caso, né? Cadê, rapaz? É... Tá aqui. Ah, tá aqui, claro. Só pra vocês verem, né? Você sabe que é semelhante, né? Ó, menos k um k x, tá? Parecido com o campo elétrico, né? Aqui indica que o campo h está pra trás, tá? Na direção menos x, tá? E a corporalizade está pra cima, né? Observe aqui. Cadê? Essa figura. Tá aqui. A corporalizade está pra esquerda, certo? É... Pra lá, né? E a z tá pra cima. Então, fazendo o mesmo raciocínio, você escreve os campos, cada condição de contorno, e obtém o conjunto de duas equações pra coincidência de reflexão e transmissão. Essa aqui veio do campo elétrico, que é fácil, né? Porque tá todo mundo numa direção só, deu essa equação aqui. Uma gama s, s da polarização perpendicular igual ao s. E essa outra equação, você obtém essa outra equação, que é semelhante, né? A equação pra polarização perpendicular. Só que a que veio ficou µ, lá era epson. Lá era epson k2, né? Epson 2 k1, aliás. Aliás, lá era epson... Rapaz, não sei se isso aqui tá errado. Pode ser, acho que tá certo. Passo as contas, tá? Pode ser que haja algum erro de sinal aqui, pode ser desastrocado, epson k2. Mas só quero mostrar pra vocês que lá teria... Se fosse 1,2 aqui, é muito semelhante. Só que no lugar do epson fica o mesmo. Só que aqui fica 2,1, né? Lá é 1,2. Lá é epson 1 e epson 2 aqui. Aqui é e2 e e1. Mesma expressão, trocando... é... os epson pelos mídias, certo? E aqui então eu vou ser de transmissão. Certo? Ok. Bom, tem alguns casos particulares, né? Mas eu gostaria de mostrar aqui... é... vamos ver, por exemplo, a polarização... deduzir uma delas, certo? Depois a gente vai convergir pro final da aula. É... a coisa... a... a expressão em termos de impedância é interessante, porque ela vai remeter a coisa que ele vai fazer com a linha de transmissão, certo? Vai vir daqui já algumas propriedades interessantes. coisa assim de reflexão, ó... epson 1, k2, menos epson 2, k1, e vai tentar escrever essas coisas em termos de ângulos e impedâncias, certo? Isso aqui é pra onda P, por exemplo, né? epson 2, k1. Deixa eu só observar pra vocês... como é que faz isso aqui hoje? Em termos de impedância, primeiro... bom, k1 vale... vou botar aqui... a expressão correta, né? ômega... epson 1, epson 1, né? cosseno... e teta. Então... o k1 é o módulo de k, epson 1, projetado na direção z, certo? projeção na direção... observe que o ângulo de incidência, né? é isso aqui, certo? os ângulos precisam sempre de relação ao normal, certo? né? e o k2 também... então isso aqui vai dar... gama P igual a... epson 1... é... isso aqui é teta linha no caso, né? aqui é teta... e vai ficar aqui... epson 1, k2... é uma coisa... isso aqui tá errado, né? isso aqui é 2... isso aqui é 1, né? epson 2, k1... epson k2, né? é mi2... epson 2... aqui é mi1... epson 1... isso é errado também, né? epson 2... epson 1, k2... epson 1, k2... ok? Se eu dividir por, se eu dividir por Epson 1, Epson 2, Epson vai embora, Epson 2 entra aqui dentro ao quadrado, que é Epson 2, Epson 2, Epson 2, Epson 2, Epson 1 cancela, Epson 2 sobre Epson 2 ao quadrado, Então aqui vai dar Z2 porceno de teta linha, menos Z1 porceno de teta, sobre Z2 porceno de teta linha, mais Z1 porceno de teta, isso é reflexão, certo? Observe que a impedância, aqui está onda de incidentes, onda P, na verdade eu fiz ao contrário, a onda P faz isso, E, e o H está entrando no quadro, o H está fazendo isso aqui, bom, a componente é sobre H e a impedância de onda, a gente define a impedância de onda associada à impedância de onda paralela, a interface, como sendo a componente paralela sobre H, certo? Então Z paralelo é igual a E, qual que é igual a esse? Vamos descobrir, isso aqui é teta, esse é per virgular esse, esse é per virgular esse, aqui também é teta, certo? Então essa projeção aqui é E constitucional de teta, sobre H. Então Z paralelo é quem é E sobre H, que é a impedância de onda tradicional, ou sendo teta. Certo? Ok? Então isso aqui quer dizer que o condicionamento de reflexão tem uma interpretação simples, né? É a diferença entre as impedâncias paralelas, para a componente E tradicional, sobre H a soma, sobre a soma. Essa expressão se torna exatamente, quando o ângulo de incidência é zero, vai dar a diferença de impedância sobre a soma, certo? Quando é zero, dá a impedância paralela à diferença, sobre a soma à diferença paralela. Então tem uma interpretação bem simples, né, em termos de impedância, ele vai ver, a coincidência de reflexão e de transmissão é exatamente isso, certo? Diferença de impedância sobre soma, vai estudar isso depois e vai ver essa expressão voltar novamente, né? Exatamente isso, certo? Bom, tem outras expressões aí para coisa de transmissão, envolvimento de impedância, e assim por diante. Se você fosse calcular o gama S, né, ou seja, sem reflexão para ondas, polarização perpendicular, e eu concorri que ia dar Y1 por seno de θ1 menos Y2 por seno de θ2 sobre a soma. E o que é Y? Bom, Y é inversa à impedância, né? Impedância de onda Z, Y é a dimitância de onda. O que é Y? Y tem razão entre H e R, né? E Y paralelo é o H paralelo, que é H com sinθ, se você for ver, na posição perpendicular, certo? É o H tangencial, vou colocar dessa forma. Y paralelo é H tangencial sobre E tangencial. Na verdade, o que é importante nessas histórias todas, na reflexão, são os campos tangenciais. É isso que a gente está mostrando aqui, tá? Então, é o grau de campo tangencial, né? Então, isso aqui vai dar Gama S igual a Y paralelo 1 menos Y paralelo 2. Semelhante ao outro caso, só que agora é o dual, né? A posição perpendicular dual dá a posição paralela. E quando a incidência é normal, a diferença é sobre a suma da limitância. Bom, existem alguns casos particulares aí. Tem uma tabela aí no final, quem vai falar sobre ela? Vamos mostrar alguns. A tabela que sumaria todas as coisas na reflexão, para alguns casos particulares também, né? Você pode calcular, tá? Tem inspeções gerais, né? Observe, né? Aqui as inspeções envolvem coisas totalmente eletromagnéticas, né? Permissividade, permeabilidade, número de onda, componente de Z. Lembre-se que esses casos são componentes de Z, certo? Constituição de transmissão e reflexão. Em termos de impedância, super simples, né? A única diferençazinha aqui é o sinal aqui, certo? Com as definições. E para meio de novo magnético, né? Você tem simplificações aí, certo? Que aparecem, né? E particularmente para incidência normal, certo? Para meio de novo magnético, aquela expressão nem derivou, né? As duas reflexões são iguais, né? A mesma expressão. Quando a incidência é normal, tanto faz a polarização ser paralela ou perpendicular, né? Ela é a tangência intermássica, certo? Ok? Vamos falar agora sobre reflectância e transmitância, né? E vamos falar sobre reflexão internal total. Uma vez que a gente entenda como é que se calcula a reflectância na estrutura e a transmitância, né? E vamos falar também sobre algo de bruxo e vamos observar que tem uns errozinhos aqui importantes que eu, lendo hoje o que eu escrevi, eu descobri esse erro sutil. Para poder clarificar aí que tem que corrigir esse erro, certo? E é quando a gente fala de ângulo de bruxo, né? Tem um conceito muito errado aqui na notas. Preciso clarificar. Vou explicar, tá? Rângulo de bruxo, né? Muito bem. A gente calculou o coeficiente de reflexão e o coeficiente de transmissão. O coeficiente de transmissão tem a ver com a amplitude. Qual é a fração da amplitude do campo incidente que vai refletida e com a fração transmitida. Mas isso não dá informação da densidade e potência que passa por dois lados. Preciso saber calcular isso direito, certo? É... A primeira observação é que a gente considera uma interface sem perdas, né? Meio sem perdas. Perfácio de dois meios, um e dois. Meio um e dois. Meio um e dois. Vou ver lá, né? Se eu pegar qualquer superfície fechada, tá? É... 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 Se eu pegar qualquer superfície fechada, tá? O que que nós temos aqui? Se o sistema é sem perdas, o teorema de ponte garante que o fluxo de potência líquido pra fora ou pra dentro da interface é igual a zero. O que entra, sai. Nada é absorvido, né? É o princípio básico e a partir desse princípio que pode determinar quanto de potência é refletida e transmitida, certo? O princípio é simples. Se eu injeto potência P aqui dentro, né? Essa potência tem que ser igual a potência que sai e a potência que vai e transmitida do lado, tá? Esse é o princípio básico. A potência, né? Mas lembre-se que vetor de ponte é densidade e potência. Então... Potência, conservação de potência, não quer dizer conservação de densidade de potência. É algo diferente. Mas o que vale é... A potência que entra tem que ser igual a potência que sai, né? Entrou, sai. Não tem energia pra ele. Então vamos usar esse princípio usando... se integrando a densidade de potência que tem a potência. Nós, exatamente o que a gente quer. Olhando pra essa figura... Tá? Vamos pegar aqui um retângulo... o velho... o velho... o velho... o velho... tu vaspu... tem um Ganar…. sãoẩn00res do... Vou pegar aqui, aqui é a interface de dois meses sem perda, né, em várias setas mostrando aqui, mas isso que está mostrando é o seguinte, tem um paralelepípedo cuja seção transversal está sendo mostrada nessa figura, certo? Então a onda plana ocupa todo o espaço, sabe, é infinita, todo o espaço, então considerando esse paralelepípedo tem aqui uma altura d z1 mais d z2, uma largura que é d x, uma profundidade que não está sendo mostrada na direção y, que é um delta y qualquer, sendo dy, certo? Então você tem dy de profundidade, certo? Então o que eu quero fazer é com que, observe que a onda plana se distribui, né, isso aqui é a onda incidente, ela ocupa todo o espaço, entra pela parede lateral ou entra pela parede baixo, depende de como você está considerando, então tem que calcular o fluxo da potência incidente nessa parede, mais essa aqui, mais essa, né, e aqui está no meio 2, certo? Tem que ver o fluxo que está passando para cá, né, que tem onda transmitida, né, que é o ponto todo o espaço, nessa parede de cima e na parede lateral, certo? Então se eu fizer isso eu vou calcular, eu vou balancear a potência. Então observe, né, a onda plana incidente tem uma componente x do vetor de ponte que é sx, certo? Isso entra por aqui, né, por essa parede, certo? E sai pelo outro lado, ok? A gente pode calcular essa densidade de potência, né? A onda refletida, que tem densidade de potência s duas linhas, vai ter uma componente x, sx duas linhas. Da mesma forma, a densidade de potência da onda incidente tem uma componente z, sz, né, e a refletida tem uma componente xz duas linhas, que não está mostrado aqui, está aqui, tá? Mesma coisa acontece do lado de lá, né? Tem a componente x' da onda transmitida, tem a componente x' da onda transmitida, que só vai influenciar nessa parede. Então a gente pode calcular essas coisas, certo? Então se eu, se eu, se eu fizer esse, esse, pego esse retângulo, né? Em torno da interface, certo? Desenho o retângulo, né? Então o que que eu vou fazer? Vou pegar aqui, bom, é, primeiro, né? Você vai ter nessas parede aqui, tá? Vamos dizer a potência que entra, né? Vai ser, sx, sx duas linhas. Observe que a onda faz isso, né? A onda incidente, que é a onda refletida, né? A onda refletida tem a componente x, sx duas linhas, você sabe? Tá? Ok? E aqui também, né? sx, sx duas linhas, tá? Aqui você vai ter, é, a potência que entra, né? Se a onda tá entrando aqui, vai ser, sz. E sz duas linhas. Só que sz duas linhas tá pra baixo, certo? Mas a projeção de sz, na direção z, é sz duas linhas. Isso mesmo deve ser negativo, certo? Se você colocar um polar, vai ser negativo. Então, o que que nós temos aí, né? É... Então, a potência que entra vai ser... Isso aqui é... Dz1. E a profundidade é Δy. Então, sx, mais sx duas linhas, né? Vezes... Dz1. Dy. É a potência que foi aqui. A normal tá pra cá, né? Aqui ela volta pra fora, então, menos... Isso aqui, certo? Observe que sx aqui, é igual a sx aqui. A onda plana, a densidade de potência, ela não varia com x, certo? Lembre-se que é exponencial de menos jkx, com o conjugado que cancelam. Não tem variação especial da densidade de potência, na direção x, certo? Ok? Por isso que esse sx calculado aqui é igual a esse calculado aqui atrás. Não, duas linhas, zero no meio 1. Incidente... É assim, ó. S. S duas linhas. E o que passa é s2, certo? Então, a contribuição desses dois já foi calculado. Agora, mais... O que entra, né? vai ser mais... Sz... mais... Sz... mais... Dois linhas. Tá? Se for negativo, vai ser elevado a consideração. Delta... Esse compreendo aqui é... dx, dy, né? dx, dy. Tá? Do lado de cima vai ter o quê? Sx' e aqui, Sx', né? Nessa altura de z2. E aqui vai estar saindo, né? Sz' né? Sz' né? Sz' dx, né? Observe, pessoal. Só esqueci de falar uma coisa de potência, né? Só esqueci de falar uma coisa de potência, né? Só que a conservação de potência é a parte real desse Guadano, né? S de cima Guadano. Parte real. Então, tudo que eu tô fazendo aqui é... Tudo é parte real disso, né? Parte real disso e aqui também é parte real disso, certo? É... Tá faltando alguma coisa aqui, não? Sz... Bom, isso aqui tudo meio 1, né? Daí tem no meio 2... mais... Vai ser mais, né? Sx' menos... Desculpa, parte real. Sx' Dx' Dx... Dx não... Dz2 Dy, né? Essa contribuição aqui. Menos... Parte real de Sx' Dz2 Dy, né? Daí tem agora a parte de cima, né? Daí tem agora a parte de cima, né? Menos, né? Aqui tá saindo. Parte real disso... Dx, Dy. Dx vai do Tx, Dx. Esse é o balanceio de potência, né? Observe que isso aqui cancela, né? Com isso, certo? isso aqui cancela com isso então fica só essa equação acho que eu cancela demais aqui ah, sobre isso aqui parte real de SZ mais SZ duas linhas é igual a parte real de SZ linha ok ou seja parte real de SZ ou seja, a componente normal densidade de potência de entrada é igual a menos a parte real da refletida mais a parte real da componente Z da densidade de potência que passa está certo ok observe que esse aqui vai ser um número negativo isso aqui vai dar mais então observe a conservação de potência implica nessa propriedade aqui conservação das componentes normais da densidade de potência então a densidade de potência nessa direção vamos esquecer a parte real de SZ tem que ser igual a que sai acho que sai, né? essa coisa vai acontecer nada está sendo dito a respeito da direção X não precisa não tem nenhuma relação essa é a relação que a gente tem que obedecer essa é a relação que a gente tem que obedecer isso é muito importante fixar esse conceito aqui porque se alguém for estar com isso no futuro pode se esquecer disso e conservar a potência como um todo e pode dar problema dar erro sabe? dar erro mesmo erro de conta não está batendo no que eu me digo com o Dr. Alcolar exatamente por isso porque esqueceu de usar esse conceito simples aqui de conservação das componentes normais observe o seguinte os meios são sem perdas a densidade de potência de entrada é um número real é puramente real a onda eletromagnética e propaganda num meio sem perda o vetor de ponte é puramente real então isso aqui é real a refletida também é real eu só não sei direito aqui porque tem o fenômeno que a gente vai falar aqui é a refletida de terra total que a gente tem que tomar cuidado disso aqui isso pode não ser real e mesmo não sendo real não quer dizer perda sabe? então eu sei que meio um sem perda então SZ é real real de SZ é o próprio SZ e o real de SZ do Ardinhas é SZ do Ardinhas então a equação fica de forma final SZ igual a menos SZ do Ardinhas mais a parte real de SZ do Ardinhas essa é a conclusão que a gente chega certo? com essa com o teorema de Ponte vamos ver se isso faz sentido certo? no caso prático imagine que você tenha como tradicionalmente existe laser feixe de luz de tamanho infinito ele ocupa uma região infinita no espaço a largura o feixe circular só ocupa essa região de quando tem mais varia no espaço e de forma ele não aparecia então veja é faz o olho aqui bicho por isso que eu vou sair desse negócio de olho nunca mais vou ver fica fazendo essas coisas sabe? dá uma enganchada e ali menino o negócio aqui deixa eu ver pelo site parece que não é mais fácil aqui no site a rede também está ruim né? não, não ainda mais está nessa rede ruim aqui deixa eu botar aqui nesse canal aqui esse motor aqui o load ainda está então você tem aqui interface você tem um feixe de luz que ocupa uma largura finita certo? vamos botar assim fazer um cálculo bem feijão para luz então uma onda incidente S ocupa uma largura finita essa largura é chamada de delta L essa largura ortogonal ao S isso aqui é delta L então ela projeta na interface uma largurazinha que é delta W certo? então você na onda repetida você tem a mesma largura delta W iluminada vem aqui a onda repetida ocupa uma largura igual delta L e vem para cá um S do arninha né? certo? e na onda refratada ela não vai na mesma direção observe que isso aqui está em relação a normal na direção teta certo? na onda refratada ela está na direção diferente então digamos que ela é refratada desse jeito certo? essa largura aqui isso aqui é o S linha essa largura aqui é diferente vale delta L linha então a potência total S delta L delta Y profundidade delta Y é igual a S do arninha delta L delta Y mais S linha a 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 delta L delta Y é igual mais né agora só em magnitude S do arninha de delta L delta Y tá? desculpa é igual né é igual a 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 o S linha delta Y linha delta Y certo? né mas só que quem são esses delta L bom delta L é delta W certo? vamos achar esse ângulo aqui esse é altergonar esse isso aqui é teta tá? tá? então isso aqui é teta né isso aqui é teta chumado de teta 1 e teta 2 como a gente tá fazendo no curso teta 1 e teta 2 Então você tem aqui, deixa eu pegar aqui o comprimentozinho, certo, delta Linha, né, esse ângulo aqui é delta 2, né, esse é o autogonal, esse, e esse é o autogonal, então esse aqui é delta 2, certo. Então o que nós temos aí, delta W cosseno de delta 2 é igual a delta Linha, delta W cosseno de delta 1 é igual a delta L, certo, delta W cosseno de delta 1 é delta L. Então daí você tem o que? Se eu pego delta L e boto em termos delta W dos ângulos, nós temos o que, né, delta L é igual a delta W cosseno de delta 1 é igual a S2 linhas, delta W, delta Y, cosseno de delta 1, mais S linha delta Linha, que é delta W cosseno de delta 2, delta I. Conclusão? Cancela todo mundo, vai ficar S cosseno de delta 1 é igual a S2 linhas, cosseno de delta 2, né, mais S linha, cosseno de delta 2. Olha, desculpa, seno de delta 2, isso aqui é delta 1, certo. Estou esquecendo lá o sinato, porque agora a gente está falando, já botando a direção, isso aqui é quem? S e Z duas linhas, né, menos é na realidade, certo? Porque Z está para cima, né, a projeção nessa direção, a projeção para baixo é menos S e Z duas linhas. Então fica, menos S e Z duas linhas, mais S e Z linha, admitido em todo mundo real, né, igual a S e Z. Então a conservação da potência está exatamente nessa relação aqui. A conservação aparece nas componentes normais da densidade de potência, tá? Usando o princípio básico, não é um problema, certo? Ok? Bom, então com isso a gente pode calcular, né, ou seja, com essa equação aqui, a gente pode calcular. Se a gente sabe a densidade de potência, né, se o campo é incidente, na forma canônica, o campo é real, dado por E igual a, é zero exponencial de menos J, K1, escalar X, né? O campo H é quem? Incidente, né? O, tá, vetorial, é zero, sub impedância de um meio 1, tudo é real aqui, viu pessoal? assim, K1 é real, tá certo? Oi? Então, densidade de potência é essa aqui, hein? 1,5 é o vetorial H conjugado K1 é real, certo? Então, observe, K1 é real. Isso aqui, o conjugado dá mais. Vai cancelar os policiales, tá? Isso aqui vai dar uma vetora na direção de U, tá? Vou dar um meio. U, tá? Oi? Tá ficando Z, né? Só que Z, né? Só que Z, né? Observe, quem é que é U? É importante ver isso aqui, tá? U é o vetor de entrada, certo? Que é igual a K sobre a... O K que está subindo, que é KX, AX com o índice de positiva, que vale K1, certo? Como ele falou na última aula, sobre o módulo dele, que é N1, K0. que é N1, é o teto. S e o arlinha, se a gente usar o mesmo raciocínio, vai dar... Tanto faz, se for polarização P ou polarização S, vai ser o curso. Sem reflexão, pra uma ou pra outra polarização. Eu não estou nem falando polarização aqui, certo? Isso não depende da proteção, vai ser módulo de gama ao quadrado, ou gama P ou gama S, vezes módulo de zero ao quadrado, sobre 2 e 1, na direção, o duas linhas, esquece o duas linhas, bom, o duas linhas é o parecido com isso, é o vetor da onda repetida. Mesma componente X, o K, menos, a componente da para baixo, sobre N2, sobre N1K0, certo? E a transmitida vai ser quem? S linha, conhecente de transmissão, módulo de T da O ao quadrado, sobre 2 e 2, E aí eu vou botar aqui, antes de completar, veja bem, eu vou ter um fator exponencial, exponencial de menos J, K2 escalar X, vezes o conjugado disso, tá? A onda que passa, vai dar J, eu vou botar assim, K2 conjugado, tá? Porque eu sei K1 real, eu não tenho certeza se K2 é, certo? K2 vai olhar de vocal, né? Aliás, não é K2, né? Tô confundindo as bolas aqui, peraí, é K2, K2, tá? Vou apagar aqui, para eu botar direito, sabe? Vou fazer direito aqui. É K, K2, né? Acho que eu sou do menos J, K' escalar X, J, o conjugado, no vetor de ponte, é o vetor da mulher, vai dar J, K' conjugado, escalar X. Vamos calcular isso aqui, isso aqui vai dar exponencial de menos J, K', menos K' conjugado, escalar X, certo? Ok? Tá certo isso aqui, né? Ok? Então, pessoal, é... Tem uma coisa errada aqui. O cálculo vai ser a seguinte direito, tá certo, pessoal? Porque... Quero ter certeza que não tem um erro aqui na inscrição. Deixa eu apagar isso aqui. Bom, antes de continuar, isso aqui tá correto, deixa eu só terminar esse cálculo aqui, tá? Fazer isso direito. Bom, é... O K' vale KX, KX, mais K2, né? Meio 2 a Z. Então, eu vou fazer... K linha conjugada... Isso é real, tá certo? Porque o número de grandes de lados é real. Eu só não sei esse aqui, certo? Porque vai ter um fenômeno de reflexividade total que isso pode ser imaginário. Como esse K2 depende do ângulo, pode ocorrer uma situação que ele morre num ângulo, seja tal que, dependendo das condições, ele se torne uma minimalidade. Então, eu vou explorar essa possibilidade, certo? Então, quando eu fizer K' menos K' conjugado, isso aqui cancela, vai ficar K2 menos K2 conjugado. Z, tá? Dá isso aí. Ok? É... O S' é igual a... E, né? Que é TAL... É... Deixa eu fazer aqui... E0... Daí você tem o vetor... É... O vetor E, né? E0 tá na direção... Isso aqui vai dar... É... K2... AX... Mais KX AZ... Sobre... É... N2K0... Isso aqui é o vetor... Que dá a direção de E0, certo? É... É... É positivo na direção X e positivo na direção Z. E esse vetor é ortogonal a K, certo? Exponencial de menos J... K2... É... Escalar X... Né? Isso aqui a gente sabe que vai dar, mas deixa eu fazer aqui... Tá certo? Esse aqui é o vetor... É... É linha, né? Então, vetorial... Um meio, né? Disso... Vetorial quem, né? É... H... H... Que é esse vetor... Conjugado, né? Então, vai dar... K2... Conjugado... AX... É vetor H... Conjugado, certo? É... Mais... KX AZ... Sobre... N2K0... Né? É... É... Vetorial esse vetor aqui, certo? Então... Então... Em outras palavras... Seria assim, ó... S' Deixa eu escrever aqui de uma forma melhor... Um meio... TAL... Né? É zero... Isso aqui é U, né? Vetorial... É... É... O conjugado... TAL... É zero... Conjugado... Sobre... Z... 2... Exponencial de... Menos... J... K2... Menos... K2... Conjugado... Z... Esse é o... Esse é a densidade de potência por meio de hoje, certo? Campo elétrico... Que é TAL é zero vezes U... É, vezes U não... Isso aqui tá errado, né? Isso aqui não tem isso aqui não, certo? É... TAL é zero... Desculpa... Isso aqui é assim... Tá? Então... Esse aqui não tem... O... Campo elétrico é um meio de... TAL... TAL... É... TAL... TAL... É zero... K' sobre... K... É... Não... Tá errado aqui, peraí... É... Deixa eu fazer direito aqui, peraí... S' o meio do campo elétrico do meio 2, certo? É igual... Engraçado, eu fiz... Vou fazer assim, é igual a E' porque eu estou fazendo errado aqui, tá certo? E' Vitorial H conjugado, que é 1 sobre Z2 conjugado, que Z2 é real então vai ficar o conjugado Vitorial L' conjugado aí fica esse fator aqui, certo? Acho que agora dá certo menos J K2 menos K2 conjugado Z, né? Ok? Então... Isso aqui vai dar um produto triplo e o que vai sobrar vai ser esse com esse conjugado módulo de L' ao quadrado U conjugado sobre 2 e 2 O que eu estou querendo fazer aqui é mostrar que vai dar uma U conjugada por isso que eu estou dizendo que aqui tem alguma coisa errada, certo? Esse U, mais uma vez, é U no meio 2, que é U' certo? tá Você já perdendo né pessoal? Ficou meio complicado, mas estou escrevendo, usando a forma carânica aqui vai ficar um vetor vai ser, esse escala esse na direção desse e o outro vai dar um vetor ortogonal na Z3, certo? Então vai dar S' linha em resumo né aqui essa linha vai dar o meio modo de linha ao quadrado o conjugado é daí você vai ter o exponencial de menos j k2 menos k2 conjugado z e falta aqui um 2 e 2 certo? vamos ver só agora quem é o? o linha o linha é igual a kx a x mais k2 a z sobre n2 k0 e o linha conjugado é esse aqui conjugado é kx a x mais k2 conjugado a z sobre n2 k0 certo? ok? bom então o que diz a... bom isso aqui por sua vez é tal vezes módulo de tal ao quadrado módulo de zero ao quadrado né? a amplitude do campo incidente e o uniforme de transmissão módulo ao quadrado então a conservação de potência vai dizer que a parte real né de S que é S mesmo vai dar você vai ter módulo de zero ao quadrado Módulo de 1 sobre 2 e 1 é igual a vamos ver aqui quem foi o S' aqui o S' né? o 2' né? o 2' é da quem? a parte essa parte aqui ó que é negativa menos da mais né? Porque aí vai ficar K₁ sobre N₁K₀, o componente Z vai ser K₁ sobre N₁K₀, é igual a módulo de gama ao quadrado, módulo de zero ao quadrado sobre 2E₁, e tem lá o que sobrou lá foi K₁, que é a componente Z sobre N₁K₀, menos deu isso, mas essa componente Z aqui, mais a parte real disso aqui na direção Z, e na direção Z nós temos esse rapaz aqui, mais a parte real de K₂ conjugado sobre N₂K₀, desculpa, vezes o exponencial de menos J K₂, menos K₂ conjugado de Z, certo? E aí você tem, se eu dividir por isso aqui vai dar 1 igual, mas isso aqui está errado, está faltando aqui também um K₁ sobre N₁K₀, a componente Z, isso aqui é o componente total, falta K₁ sobre N₁K₀, que é a componente Z, certo? Então dividindo por isso aqui, vai ficar 1 igual a módulo de gama ao quadrado, mais... Vou botar na seguinte forma, isso é igual a um fator que eu vou chamar de R, com R diferentes, mais T, tá? T R com R é igual a... Dividir isso todinho por isso aqui vai dar só gama 2, né? É o módulo do crescente de reflexão de amplitude ao quadrado. Esse chama-se a reflectância. O crescente de reflexão é amplitude, e a reflectância é isso aí. E o que sobrou aqui, a gente chama-se de tramitância, que é esse T aqui. T exatamente dividido pelo... Por aquele fator, né? K₁ sobre N₁K₀ vai ficar... Esse parâmetro aqui. A tramitância... Vou escrever aqui embaixo. Tramitância é... módulo de tal ao quadrado vezes um fator. É... Vamos ver se dá isso aqui, né? Deixa eu ver. Vou dar aquela coisa a todo momento que dá aqui pra ver, pra ver se tá certo. K₂ conjugado... Parte real... Peraí, vamos só dividir as coisas direito. Ó... Eu vou dividir por K₁ e N₁K₀, né? E Z₁ também, né? Certo? Aqui tá faltando o Z₂, que eu esqueci também, certo? Vai ficar... Z₁ sobre Z₂, né? Tá meio confuso, mas não vou acertar. Vai ficar... Z₁ sobre Z₂... Vamos ver o que que vai dar isso aqui, certo? Sobre Z₂... Vai ficar K₁ que veio daqui... Aliás, K₂ sobre K₁... Tá? Esse K₁ veio pra cá... N₁ sobre N₂... Isso aqui... Antes de fazer isso aqui, eu tenho que colocar parte... Antes de fazer isso aqui, eu tenho que colocar parte... N₁ sobre N₂... N₁ sobre N₂... Parte... Real, né? De K₁... De K₂... De K₂... Conjugado... Sobre K₁. Isso é a transmittância. É essa combinação de coisas, certo? Mas vamos agora botar em termos das constantes, né? N₁... Raiz... N₁ sobre N₂, né? Raiz de quem? N₁... Z1 sobre Z2 é raiz de µ1 sobre Y1, né? Y2 sobre µ2, né? O que mais? Tem mais alguma coisa? Bom, ficou esse K2 sobre K1. Eu acho que tem um pequeno erro aqui, tá certo? Que aqui está real de K2, é real de K2 conjugado, tá? Por isso que eu quis fazer aqui, porque eu achei, de repente eu olhei aqui, achei que faltava alguma coisa. Na equação 8, 9 e 1, é K2 conjugado e não K2 conjugado, tá? Não vai fazer muita diferença na realidade porque é mais importante. Então, o que vai dar isso aqui, né? Z1 sobre Z2, vezes Zn1 sobre N2, só pra ver se bate, né? Vai dar o quê? µ1, Y1 cancela, Y2 cancela, vai ficar µ1 raiz ao quadrado sobre µ2, tá? Esse aqui tudinho, tá? µ1 sobre µ2. Então, a transmitância tem essa expressão, que não é tão simples como a reflectância, né? A gente pode pensar que a transmitância é µ2 ao quadrado, não é, certo? Então, a gente vai fazer automática na mesma hora. µ2 ao quadrado vezes µ1 sobre µ2, parte real de K2 conjugado sobre K1. Ou, se você quiser, mais ainda, né? Então, K1 é real, né? Real de K2 conjugado sobre K1. Essa é a transmitância, certo? Que é o número real, né? E a reflectância também é o número real, que é mais fácil de lembrar. A reflectância é o módulo da reflectividade ao quadrado. A transmitância tem esses fatores aí na frente, tá? Muito bem, então essa é a conservação da potência autominética, né? A reflectância mais da transmitância sempre igual a 1, tá? Ok? Muito bem. Não, também. Exatamente aquilo original que eu falei. A potência total que entra, se você pegar um... Fecho no minuto... Seção transversal, pega a potência ortogonal aí, integra... é igual a potência que sai mais potência que passa. É isso. Agora, em termos de coeficiente de reflexão e transmissão, tá? Então, tem... Você tem que saber, bom, como é que eu vou calcular esse termo de... Cadê a expressão? Se eu consigo ver aqui no... Eu achei que ele tá parado aqui, né? Peraí, qual a hora? Deixa eu ver se eu saio dele aqui, peraí. Posso só sair do vídeo? Pode, eles evoluem no negócio, mas ele não evolui, ele sempre tem problema, esse bicho. Impressionante. Aqui no fundo, quando você tem K2, certo? K2 é como eu ia dizer, né? O K2 é o cosseno de teta. Aparece o cosseno de teta lá. Os cossenos dos anos aparecem. Mas se você for olhar aqui, sem esquecer aquela questão de parte real, etc, né? Onde é que tá? No fundo, no fundo, é razão entre os cossenos. Tá? Isso aqui tem um N2 aqui, cosseno de teta. Aqui tem um N1, cosseno de teta, certo? Então, o cosseno de teta vem pra cá, né? Então, é exatamente aquilo. Só que em termos de grandeza eletromagnética. Às vezes, o cosseno não é real. Então, você não vai trabalhar com o cosseno trigonométrico. Então, é importante usar essa expressão aqui. O problema é esse. Quando tem coisas que viram imaginários. Como é que eles vão fazer? Como é que é o ângulo? Esquece o ângulo, trabalha com um lugar complexo. Bom, então vamos ver agora por que a gente tá preocupado com essa questão desse lugar aqui ser imaginário ou não, né? Então, vamos falar sobre reflexão interna total. É, reflexão interna total, né? É, reflexão interna total, né? É, reflexão interna total, né? Nossa, tá ruim demais, hein? Tudo despabolável, né? Até a rede daqui tá ruim, pô. Ah, não. Eu tenho local aqui, irmão. Eu tenho todos os locais. Eu tenho essa página local, eu esqueci. Deixa eu pegar logo a casa, que é melhor. Eu já sei o que era, mas esse bicho saiu. Por isso que teve esse problema. Ele saiu na hora que eu mexia. Por isso que eu vou resolver outro problema. Vai aparecer agora. Vamos lá. Vamos lá. Vou pegar. É... Vamos lá. Deixa eu organizar aqui, você vai fazer sempre isso né, ao invés de ficar usando o outro, é, muito bem, então você, como é que ele tem agora, é, temos nossa interface né, nós sabemos que, Theta 1 né, Theta 2, pela lei, vamos lembrar da medida, N1 sendo Theta 1, o N2 sendo Theta 2 né, ou seja, se você quiser olhar, bom, vou ao ângulo de refração aqui, isso aqui é Theta 1 né, Theta 2 é isso aqui, isso aqui é Theta 1, é Theta 1 né, Theta 1 né, Theta 1 sobre N2 sendo Theta 1. Então, se N1 for maior do que N2, quer dizer que o ângulo de refração é maior do que o ângulo de incidência né, deixa eu olhar para essa situação aqui. Então, eu posso começar a abrir esse ângulo de incidência, e chega a um ponto que esse ângulo aqui começa a abrir cada vez mais, mesmo que esse ângulo aqui não chegue a 90, esse aqui pode chegar, sabe, concebível né. Então, o número de onda no N2, ele se torna totalmente na direção X, tá. A componente Z, ou seja, o que aconteceu, a componente Z do vetor de N2, era isso, depois passou a ser isso, depois passou a ser isso, depois ficou zero. O que acontece se eu continuar o processo? O que acontece com essa componente Z? Essa que é a pergunta. Ela é positiva, vai para zero, o que que aconteceu com ela? Ela não vem para cá porque aqui é meio 1, certo? Tem que ficar no mais 2. Então, esse número aqui, a gente conceitualmente imagina que vai virar um número de imaginagens, sabe. Ele não pode ser negativo, tá. Porque se for negativo, quer dizer que a onda está voltando para cá. É uma onda propagante. A única possibilidade que evitaria ela voltar, nenhuma, é que seja um número de imaginagens, tá. E é verdade, né, olha para aquilo, certo. Se θ1, se isso aqui for maior do que 1, que é o que eu estou dizendo aqui, isso aqui se torna sendo θ2 maior do que 1. A única solução é se θ2 for um número complexo, né, que não é geométrico. Sendo θ2 ser complexo, quer dizer que é componente Z no número de imaginagens. Tá. Vamos olhar para cá, tá certo. Número de onda número 2 ao quadrado, mais Kx ao quadrado, é igual a N2 ao quadrado, K0 ao quadrado, certo? Se eu calcular o K2, o que que quer dizer? Tá, tá. K2 é igual a raiz quadrada, N2 ao quadrado, K0 ao quadrado, mais Kx ao quadrado. Kx ao quadrado. Quem é Kx? Bom, Kx é a projeção do K no meio 1, que é N1, K0. Esse é seno de θ1, né. Então, esse aqui vai ser K2, né, ou seja, K2, é igual a K0. N2 ao quadrado, N2 ao quadrado, menos N1 ao quadrado, seno ao quadrado de θ1. Quando isso aqui se tornar negativo, certo? Esse número se torna o imaginário. N2 ao quadrado. Então, vamos ver se... Ou seja, N2 ao quadrado por... É menor, né. Todo mundo que é positivo pode dizer que N2 é menor, né, do que N1 de θ1. Certo? Certo? Maior do que N2 sobre N1, né. Então, como N2? Se N2 é menor que N1. Esse número é menor que N1. Então, para um determinado ângulo crítico, cujo ângulo que ele vai chamar de θC igual a A cosseno, né. Essa razão é N2 sobre N1. Quando θ1 superar esse ângulo crítico, se existe essa solução, né, geométrica, né, só existe para N2 é menor que N1. Então, o que acontece? Esse número se torna negativo. E K2 se torna puramente imaginário. Certo? Então, nessas condições, a gente vai escrever o quê, né? K2... Eu posso escrever como sendo mais ou menos, né, depende... Vou ver qual sinal é. Mais ou menos J1 gama, certo? Número qualquer aí. Real, né. Puramente imaginário. Quem é gama? Bom, gama seria, para θ1 maior que θc, gama seria quem? Isso aqui menos isso, né. Mais o quadrado. N1 ao quadrado seno ao quadrado θ1, menos N2 ao quadrado. Bom, qual é o sinal que eu escolho? O sinal tem que fazer sentido físico, certo? Então, no meio 2, você tem exponencial, a onda, né, tem uma componente X, menos J, KX, X, e na direção Z, menos J, K2, Z. Tendo duas opções para o K2, mais ou menos J gama. Bom, se eu usar a solução mais, eu vou ficar com a dependência Z, que é exponencial de menos J com mais J, dá mais, então vai dar gama Z. Se eu escolher a solução menos, a solução no meio 2 vai ser exponencial de menos Gama Z. Tá? Então, se eu usar mais, quer dizer que depois da interface a onda aumenta exponencialmente, certo? Se eu escolher a amplitude, quer dizer que a amplitude decai e vai desaparecendo. Qual a solução que a gente vai fazer? A solução que dá uma exponencial de crescente. Quer dizer que tem perda no meio? Não, não quer dizer isso. Quer dizer que ela penetra no meio, não quer dizer que ela dissipa. Ela penetra, mas não propaga. Tá? Penetra, mas não propaga. Não, ela não propaga. Vamos ver o que acontece. Ela não propaga para cá, né, ela propaga assim, certo? Então, ela fica fazendo isso aqui. Ela vai e se propaga aqui, e fica com a rabinha exponencial do lado de lá. Então, tem, ou seja, é como se você chegasse bem perto da superfície, numa distância que é da ordem de 1 sobre Gama, mais ou menos, que é da ordem do comprimento de onda, se você chegar bem perto, daí você perturba a onda, tá? Você começa a perturbar a descrição do Gama aqui dentro. Mas é como a onda está se, está evanescendo. Então, a onda evanescente. Se você botar aqui um detetor, ela está propagando assim, você vai coletar alguma coisa, certo? Mas aqui, um pouco longe, você já não coloca nada. Mas ela não está sendo dissipada. Ela só está ocupando espaço. Energia reativa. Só ocupa espaço. Não é utilizada. Propaga para cá. Então, é isso que acontece acima da reflexão interna total. Então, para você calcular a reflexão interna total, isso não depende da polarização, tá? Se a gente olhar para as expressões, para os coeficientes, aqui, ó. Se você olhar para as expressões, qualquer uma delas, né? Se você fizer... Se você fizer... Se você tem uma expressão aqui... Onde é que está? Embaixo da tabela, né? O que acontece aqui... Bom, olhando para essa expressão aqui, ou para essa outra, certo? Se você fizer... É... É... Aqui fica mais fácil de ver. Se eu fizer... O K2 puramente imaginário... Tá? Puramente imaginário. Então, isso aqui dá um número real, com um número imaginário no sinal negativo, e um número real com um número imaginário no sinal positivo. Um módulo desse número da pódroma. Em cima tem o mesmo módulo de baixo. Tá? Porque isso aqui é puramente imaginário. Então, A menos IB, A mais IB. Mais outra B, né? Módulo da 1. Então, uma coisa sem reflexão tem módulo? 1. Módulo de gama ao quadrado igual a 1. Tá? O que acontece? Se módulo de gama ao quadrado igual a 1, quem é módulo de T ao quadrado? Zero. É verdade isso? Será que a gente pode provar isso? Vamos olhar para a expressão, certo? A expressão está aqui em algum ponto. Vamos escrever aqui. O T, que é a transmitância, é módulo de tal 2. Mi 2 sobre mi 1, né? Mi 2 sobre mi 1. Mi 1 sobre 2. Parte real de K2 conjugado sobre K1. Se K2 é quem? É menos J gama, né? Que vai dar módulo de tal ao quadrado. Mi 1 sobre mi 2. Parte real de menos J gama. Comunidade da J gama. Sobre K1. E essa parte real não é zero. Ou seja, a transmissão é igual a zero. Tá? Ou seja, a onda bate e volta. Reflexão em terra total. Se você for observar. Olha. A parte real não é zero. Não. Vi o número imaginário puro, né? É zero ou zero. Certo? Então é isso que acontece, ó. Se a gente for olhar o vetor de ponte, tá certo? No meio 2. Se eu olhar o vetor de ponte no meio 2, né? Aqui fica... A onda fica ocupando uma pequena região da ordem. O vetor de ponte, ele vai duas vezes. As condições vão duas vezes, né? Vou calcular aqui isso mais de vez, certo? O vetor de ponte no meio 2. É. Mas só que esse número de ponte é puramente imaginário. Não tem parte real. Só que tem parte imaginário. O nosso número de ponte no meio 2 tá aqui, tá? Tá bom? É... Deixa eu ver se tem aqui a expressão mais fina. O vetor de ponte no meio 2 tá aqui, tá? Tá bom? Tá? Tá? Tá aqui, né? É... Deixa eu ver se tem aqui a expressão mais... mais fácil. Se eu for calcular, né? O vetor de ponte no meio 2... Acho que aqui tá certo. Mas vamos ver aqui. O vetor de ponte no meio 2... É... S2. Vou botar o vetor de ponte como um todo. É o meio. Modo de tal ao quadrado. Modo de zero ao quadrado. Modo de zero ao quadrado. Sobre Z2. Aí ficou o quê? É... Ficou assim. É... O u, né? A direção u vai ser... É... É... KX... AX. Mais K2 conjugado... AZ. Sobre N2K0. Essa é a expressão do vetor de ponte, só pra gente ver como é que ele é, certo? E aqui ficou o exponencial de menos J... K2 menos K2 conjugado. Tá? Se K2 é menos... Acima da reflexão de tal ao quadrado, menos J gama... Se eu quero ver se tá batendo a expressão aqui... É... Tá batendo. Então... Mas aqui a expressão tá certa depois, certo? J gama AZ sobre N2K0. E aqui... K2 é menos J gama por menos dá menos, né? Aqui dá mais, dá menos 2 gama AZ. Tá? Então o vetor de ponte decai por duas vezes essa constante de gama que é calculada... como sendo a componente visual. E aí você tem... Bom... O S2X é real, né? Observe, né? S2X... Na verdade não é S2, né? Eu tô colocando aqui... S' certo? Tô colocando 2 aqui mais S' na rota de alfa. Então... S2X é real... Não é imaginário, certo? Quer dizer que há fluxo de potência na direção X. Né? Paranália de interface. Existe fluxo de potência. Por outro lado, na direção Z, S2Z é puramente imaginário. Né? Esse módulo total 2 é 0 ao quadrado. 2Z2. E aparece aqui um J, puramente imaginário, né? Gama sobre N2K0 e decai também. Aqui faltou exponencial de menos 2 gama Z, né? Exponencial de menos 2 gama Z. Na direção Z não existe onda propagante, porque não existe vetor de ponte em real na direção Z. Ele é puramente imaginário. Não existe necessidade potência ativa. Não existe fluxo de potência ativa na direção Z, número 2, né? Existe uma coisa que é imaginária, que é energia reativa. Tem a ver com potência ativa. Ocupa só energia magnética elétrica, tá? Mas não tem... Essa potência não é usada remotamente. Não pode ser usada. Não vai embora, sabe? Então toda potência volta. Por isso que a transmissão está a zero. É... É... Ok? Eu tenho aqui um aplicativo que a gente possa ver essa função. Bom... Deixa eu ver... Deixa eu ver se eu tenho aqui alguma coisa aqui. Na verdade o meu aluno fez um... Tá fazendo um aplicativo web, né? Que ele pode procurar essas coisas pra ele que possa fazer isso lá. Então... Leonardo... Machado Cavalcante. Vocês conhecem ou não? Qual? Leonardo... Leonardo Machado. Tá fazendo um aplicativo web pra calcular essas coisas, né? Pra calcular a reflexão. Só que a internet tamanho aqui. Eu podia fazer... Ah, aqui... Pronto. Aqui tem. Reflexão do interface 1 das P. Vamos botar aqui. Ele pode fazer aqui. Deixa eu só... Antes da gente fazer isso, a gente... Eu vou mostrar pra vocês... Deixa ele carregar aí. Eu vou fazer... Eu vou falar sobre o grande bruxo e a gente faz isso de uma forma geral. Mostra gráficos aqui pra algumas situações, né? Esse aplicativo que ele tá fazendo, permite calcular muito mais camadas, né? Tem que dar a ser com problemas mais complexos, certo? A gente pode fazer uma simples como a nossa aqui. Ver como é que é o comportamento. Muito bem. Bom, outra coisa que ele vai falar aqui é o... Esse é o fenômeno de reflexão interna total, né? Acontece quando o meio de dentro... O meio de baixo, né? Ele é... Tem índice maior do que o meio de saída. O meio de entrada e o meio de entrada. Você tá dentro da água, né? Você chega um ponto que você vai olhando para a superfície, Você já não vê mais no outro lado, né? Você tem reflexão interna total. E você já passou da água 1.3, o ar é 1, né? Então, esse meio aqui tem... Óticamente mais denso do que esse meio de saída. Vidro-ar, né? Água-ar assim por dentro, né? Então, N1 maior que N2. Aí você tem reflexão interna total. Existe um segundo fenômeno chamado de... Fenômeno de transmissão total. Você pode injetar... Entre dois meses... Para uma data de polarização, uma onda num dado ângulo E essa onda passa sem repetir. Né? Né? Então... Esse é o chamado de reflexão total. É aí que é o conceito que a gente tem que corrigir aqui no livro. Certo? É o ângulo de brústia. Né? É... Muito bem. Bom... Sobre que condições pode acontecer o ângulo de brústia, né? Tradicionalmente, para meios não magnéticos... Né? É isso que a gente precisa corrigir. Meios não magnéticos... É o que... O senso comum... A gente sempre fala que acontece. Esquece que... Necessariamente os meios têm que... Não podem ser diferentes magneticamente. Certo? Tem que ser iguais. Então, meios são magneticamente idênticos, né? Meios não magnéticos, né? Ou... Se... Mi1 igual a Mi2, né? Pode ser magnetic... Tem algum nível de permeabilidade... Mas tem a mesma permeabilidade, sabe? Então... Nessas condições... Que a maioria dos casos... Na região óptica... Onde o pessoal trabalha... É essa, né? Onde o Bruce só ocorre para a polarização P... Não ocorre para a polarização S, né? Isso é o caso geral. A gente observa... Só em polarização P em geral. Mas só se os meios forem no magnético. Isso não é verdade... Se os meios tiverem permeabilidade distinto... Aí fica muito diferente... Aí pode ocorrer tanto para a polarização P... Como para a polarização S. O erro conceitual aqui... Quer dizer que... Isso só ocorre para a polarização P. Só ocorre para a polarização P... Na prática é verdade... Mas rigorosamente os meios... Não pode ter permeabilidade distinta. Pode ser que eu crie uma situação... Numa outra região de frequência... Que eu tenha essas condições. Permeabilidade distinta... Então isso vai ocorrer também com a polarização S. Certo? Isso a gente pode observar... Isso... Olhando para as pessoas... Para a polarização... Vamos olhar aqui... No caso geral... Certo? Para a polarização P... Originalmente... Observe que coisa sem reflexão... Pode ser expresso... De forma simples... Em termos das impedâncias paralelas... Certo? É... É... Z2 paralelo... Menos Z1 paralelo... Sobre a sombra... Né? Se eu for fazer para a polarização P... Basta dizer... Bom... Sobre que coisa sem isso aqui dá zero... Certo? E o que é Z paralelo? Bom... Z paralelo... É Z por centeno... Certo? Então... Se eu... Se eu... Se eu... Vou colocar aqui... Certo? Z2 paralelo... Igual a Z1 paralelo... Essa aqui... Eu imprimi as artes... Eu esqueci... As duas... Vou dar uma passagem dessa... Z2 paralelo... Igual a Z1 paralelo... Então... Eu tenho... Z2... Cosseno em teta 2... Z1... Cosseno em teta 1... Tá? Bom... Então... Escrevendo aqui... Z... Igual a raiz... Mi... Sobre a yi... Tá? Então... Eu tenho... É... Cosseno em teta 2... Igual a Z1... Sobre Z2... Vai dar... Mi 1... E y2... Sobre a yi... E y2... Sobre a yi... Sobre a yi... E y2... Sobre a yi... E y2... E y2... E y1... Bom... Junto com a lei de Nel... Que é... Seno de teta 2... Né? É igual a n1... Sobre n2... Seno de teta 1... N1... Sobre n2... Seno de teta 1... Né? Lei de Nel... Isso aqui dá... N1 é... Raiz... N1... E y1... Sobre n2... E1... 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 Daí... Qual essa região... Eu posso agora... Somar... Elevar ao quadrado... Somar... Dar 1... E mexer... Qual é o ângulo... Que permite... Então, observem... O que eu tô fazendo aqui? Sobre que condições... Eu tenho Galapeio igual a 0... Reflectividade igual a 0... Ou seja, nada replete... Tramitância é total. Tramitância é igual a 1. Tramitância é igual a 0. Então eu estou tentando determinar o ângulo de entrada. Elevando ao valente, somando dá 1. Então eu vou ter uma relação aí, certo? 1 igual. Mi 2 Epsilon 2 sobre Mi 1 Epsilon 1. Mi 2 Não, Mi 1 Epsilon 2. Sobre Mi 2 Epsilon 1. Por senão ao quadrado. Eta 1. Mais. Mi 1 Epsilon 1 sobre Mi 2 Epsilon 2. E aí eu posso fazer uma oncha. Eu posso dividir por por senão ao quadrado. Fica tangente ao quadrado e secante ao quadrado. Usar uma relação trigonométrica. E eu consigo obter uma expressão para essa... Para esse... Para a tangente. Então essa condição ocorre no ângulo θ1 igual a θb. Que a gente chama de ângulo de Brewster. Dividir por senão ao quadrado. Dividir por senão ao quadrado dá o quê? Tangente ao quadrado. 1 e secante ao quadrado. Secante ao quadrado é 1 mais transe ao quadrado. Eu resolvo para tangente. Daí eu tenho a inscrição. Vocês trabalham aí para ver. Vai dar isso aqui. Porque aqui a senhora dá uma grande Uma expressão complicada. Esse seria um ângulo, em geral, para meios distintos, para o caso de polarização paralela. Se os meios são não magnéticos, ou se mi1 igual a mi2, que é o caso mais comum, a gente trabalha na região de frequências óticas. Então, se mi igual a mi2, fica y1 menos y2 e y1 menos y2. Cancela o início. E que sai, fica a raiz de y2 sobre y1. Ou seja, tangente de feta B igual a n2 sobre mi. A razão dos índices. Então, isso é o resultado para a polarização p. Então, o que está falando aqui no livro? Está falando que só ocorre uma polarização p. Ocorre para a polarização p, se mi1 é igual a mi2 ou se mi1 é igual a mi2. Se mi1 é igual a mi2, fica mais simples a expressão. Para a polarização s, como é que seria a situação? Vamos olhar a expressão para a reflectividade da polarização s, certo? Deixa eu achar aqui. Aliás, volta. Vamos olhar a tabela lá, aquela tabela que nós temos, certo? Aqui. Vamos olhar no caso particular de meios não magnéticos, certo? Meios não magnéticos. Observe que para a polarização s, essa é a expressão que vai ser a infecção. Diferença das componentes z dos k. Então, para eu ter a reflexão zero, eu teria que ter o quê? k1 igual a k2. Composite z de um igual a composite z do outro, tá? Então, meios em que mi1 é igual a mi2. Para eu ter gama s igual a zero, eu teria que ter o quê? k1 igual a k2. Tá? Mas quem é k1? k1 igual a k2 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 igual a k eu tenho tangente de θ1 igual a θ2. θ1 igual a θ2. Isso não ocorre por causa da refração. Isso aqui não pode ocorrer para meio diferente. Por causa dessa lei aqui, θ1 não é igual a θ2. Então a única possibilidade do θ1 igual a θ2 é se os meios fossem no mesmo meio. Isso aí não é se não sobra os meios, é um meio só. Então se os meios são não magnéticos, ou se mi1 igual a mi2, não tem reflexão, aliás, não tem transmissão total da polarização s. Só para a polarização b. Isso é o que se sabe em geral. Isso é mais, se os meios forem diferentes, você vai ter, se você olhar regularmente aqui, olhando essa expressão para mi diferentes, aqui não é ko menos k2, é mi2 ko menos mi1 k2. E isso aqui eu posso fazer igual a zero, certo? Para mi diferentes. Então transmissão total pode existir para meios com características diferentes em geral, para as duas polarizações. se os dois meios são não magnéticos, só vai existir para a polarização do pico, certo? Isso é o caso que acontece na maioria das situações, na grande maioria. Mas pode ocorrer, sabe? Pode de repente, deixa eu fazer de outra forma, né? Se os meios têm probabilidades magnéticas distintas, pode ser que eu consiga zerar esse pico, certo? Tá, tá correto. Eu mei 2 milhão aqui. Ela só fica, só sai o mi2 milhão quando eu meio que tem a mesma permeabilidade, certo? Eu tenho que ficar 2 milhão aqui a 1, daí eu não consigo zerar. É a posição pico, né? Olhando novamente agora para a biologia magnética, é o caso mais geral, né? O que a gente mostrou? Tangente de teta a b é n2 sobre n1, certo? Tanto faz se o n1 tem situação maior que o n2 ou menor, certo? Se n1 é maior que n2, né? Tangente de teta a b é maior do que 1, certo? Então teta a b está acima de 45 graus. Então teta a b é maior do que n1, certo? Então observe, a gente pode saber, por exemplo, lembrando, né? Seno de teta a c é n2 sobre n1. É um grupo crítico para reflexão interna total, né? Só ocorre se n2 for menor do que n1. Então se você for olhar que tangente de teta a b é n2 sobre n1, né? Tá certo? Então o que que acontece, né? Se n2 for menor que n1, isso aqui tem um valor qualquer, né? Certo? Isso aqui é o mesmo valor, né? Então o teta a b está onde? O teta a c, tem que estar, certo? Vamos olhar, né? Aqui está a circunferência, né? Certo? Aqui está o seno de um ângulo qualquer, aqui está a tangente, né? Para um dado ângulo, a tangente é maior para o seno, certo? Bom, se o ângulo é teta a c, que dá esse número aqui, a tangente tem que estar em um lugar que bata aqui, certo? Então o ângulo teta a b tem que estar aqui. Então o ângulo de bruxa é sempre menor que o ângulo crítico, quando existe o ângulo crítico, né? Se n2 é menor que o ângulo n1, o ângulo de bruxa ocorre um pouquinho antes do ângulo crítico, tá? E para meio, no magnético, só ocorre para a polarização p, não ocorre para a polarização s, tá? Então deixa eu ver se a gente pode fazer o gráfico aqui no aplicativo de Leonardo. Pronto, aqui tem, pronto, já tem uma, 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 uma... Está fazendo para uma onda p só, né? Ele está fazendo só para uma onda, né? Eu queria mostrar as duas, deixa eu ver. Bom, quem está experimental, está um pouco aqui embaixo, mas a gente pode ver o gráfico, né? Isso aqui é meio 1, é maior, em circulação eu vou dar um ponto 5, certo? Meio 2 igual a 1, observem que tem aqui... Eu acho que eu posso dar uma olhada aqui. Observem que tem um ponto aqui de reflexão praticamente zero, certo? Acho que eu posso fazer isso? Posso, né? Pode olhar melhor essa região. Pronto, a gente pode ver, né? Aqui é o único bruxo. E o... daí sobe, né? Deixa eu refrescar aqui. Eita, agora... Esse programa roda rápido porque ele está rodando aqui na minha máquina, né? Roda no local, certo? Agora, ruim a internet, né? Então, observem, a curva de reflectância, né? Aquela é a reflectância que ele está mostrando, tá? Aqui também tem uma, pronto, aqui tem uma no... Aqui tem um gráfico, né? Aqui tem as duas reflectâncias pro caso do meio 1 ter essa reflação maior que a meio 2. A reflexão interna total existe, né? Então, se tem onda P, meio 2 da magnética, existe a onda bruxa, logo depois passa pra confusão da reflexão total. Não tem... a reflectância é 1, certo? E a onda S não tem o de bruxa, né? Isso será que não tem, certo? Simplesmente vai direto na reflexão total. É... ou seja, pra meios em que... Meio não magnético mesmo tem uma habilidade. Uma técnica que as pessoas usam pra... Existem polarizadores que você polariza a luz, né? Numa direção... Ele tem um eixo que você passa só o campo que estiver polarizado na direção do eixo de polarização. Sabe o que o pessoal faz pra descobrir o eixo? Olha pro chão, olha... A luz bate pro chão e reflete. Você roda, certo? Então vai ter uma direção que vai ficar mais escura e uma mais clara, certo? Né? Então se você pega isso aqui... Tipo aqui... Quando eu reflete aqui, a polarização vem mais essa, né? Porque essa polarização aqui é perdida, certo? Você reflete... Tem o olho de bruxa, né? Então você bate no chão... Se vier a polarização no plano de incidência... Essa polarização, se você botar no olho de bruxa, não volta. Mas essa aqui volta. Que é a polarização essa, né? Então se você fizer isso aqui e rodar... E ficar claro... É porque você tá vendo essa polarização aqui. É porque você descobriu o eixo do polarizador, ok? Não lembro que esse. Se você botar no olho da grava, fica mais escuro. Porque a polarização tem que tá vindo... Mais ou menos aqui mesmo de bruxa, né? Aí você não vê, tá? Então a pessoa descobre o quadril. Ele pega, roda... Ah, tá aqui o eixo de polarização. O que for mais claro, tá assim, né? Isso é uma técnica que é abusada pra pessoa de ótima. Ok? Ok?